E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com o Bak, mas especificamente Bak, Gaiden e Gaia Tuskroski. Tô voltando finalmente com essa obra porque sim, agora temos espaço, agora temos temas pra poder trabalhar ela, tem muito capítulo pra trazer, muita coisa já aconteceu, só que tava meio inata aí, né, porque tava vendo Bak na Ren, tinha outros mangás pra trazer, tinha notícia pra trazer, mas agora voltamos, voltamos a fazer essa narração, se possível vou trazer todos os dias, espero que dê pra trazer, mas enfim, vamos pra esse capítulo que promete ser muito divertido, muito legal, tô curtindo demais essa história, enfim, simbora pro vídeo. E aqui estamos com o início do capítulo, onde logo de cara a gente vê aí as senhorinhas conversando, né, onde ela fica chocada porque a sua amiga tá com problemas na lombar e ela acaba explicando, né, que era de fato um problema e atualmente ela nem conseguia caminhar, ficou muito difícil. E é nesse momento que a lei, a nossa senhoria, ela acaba dizendo que entendeu porque que ela tava atrasada pra reunião de bairro que sempre tinha e até mesmo a amiga acaba concordando que era por esse motivo e é aí que a senhoria acaba tendo uma ideia, dizendo que aquilo não era bom, eles não eram tão velhos pra estar daquela forma e ao ouvir isso, ela explica que ela tinha um massagista exclusivo dela e precisava apresentar a ela, onde ela fica bem surpresa com essa ideia. O tempo passa e quem é esse cara é o Sikorsky, que tá ali olhando a situação e até mesmo se é dito, né, que foi isso que tinha acontecido, essa toda era a história e a proprietária pediu o favor pra ele que ajudasse aquela senhorinha que tinha ido ali. Onde, depois disso tudo, vemos que ela explica que antes o Sikorsky, ele era uma pessoa muito rude e não sabia controlar a força dele, mas como ele aprendia rápido demais, rápido demais, mas também se tornou proficiente, muito bom naquilo. E aí até mesmo explica que ele iria pagar, como sempre faz, vai dar uma mesada pra ele se ajudar. Da mesma forma que ele recebe quando ele faz isso pra ela, ele também receberia se ele fizesse isso para a amiga dela. E assim vemos que até o Gaia fica meio enciumado com aquilo, ele acaba entendendo que a proprietária tá até gostando mais de ter a companhia do Sikorsky. E a gente vê também que ele acaba aceitando a situação e é aí que com isso vemos a senhorinha ali deitada no chão, né, e ele indo pra trás pra preparar pra poder fazer toda aquela massagem, onde até mesmo ele fala que vai começar. E com isso ele vai tocando pontos específicos e sentindo ali e pressionando para melhorar. Quando ele acha, ele até mesmo faz a pressão e quando isso acontece, a senhorinha até mesmo muda completamente sua expressão, sente algo estranho. E é aí que voltamos no passado, né, a narração, onde a narração começa a explicar algumas coisas, sobre as fendas finas, os pequenos arranhões, as rachaduras finíssimas, que capturam-se nos mínimos detalhes ali nas pontas dos dedos do Sikorsky. Sikorsky, ele consegue sentir quando está ali, né, escalando as paredes. E com a força do dedo tão poderosa e precisa, ele conseguia ali, de fato, acertar os pontos de acupuntura. Onde vemos, né, a cena onde ele vai fazendo a acupuntura ali. E a senhora está se sentindo bem pra caramba. E até mesmo a gente vê que a senhora começa como se estivesse levitando, até se é dito, né, pela narração, que as costas delas estavam muito leves. Mas isso não era nem tudo. Não tinha explicação para dizer o que realmente estava acontecendo. E definitivamente ela parecia que a cintura dela nem existia mais. Aqueles problemas sumiram completamente. E a prova disso tudo, como prova desse milagre que tinha acontecido, se é mostrado que, de fato, a senhora estava indo pra casa tranquilamente, correndo. Nem muleta estava usando mais. Onde até mesmo vemos que depois disso, né, a proprietária pagava ali o Sikorsky. E com isso ela agradecia a ele e perguntava ao Gaia, né, se ele queria algo, né. Se o Gaia queria também aquela massagem, né. Pergunta ele, né. Chamando ele por Nomura-chan, né. Mas o Gaia diz que não, Nomura não quer essa massagem, até porque é meio embaraçoso. Mas a senhora acaba forçando, puxando ele, dizendo que estava tudo bem. Era bom que ele experimentasse. E ela iria pagar pelo serviço do Sikorsky pra ele fazer nele. Ou seja, estava tudo certo. Não tinha como dizer, não. E é aí que botam o Gaia deitado. E ela acaba dizendo, né, que precisa de um favor. E pede pra que o Sikorsky fizesse ali por favor nele. E nessa hora é que as coisas ficam estranhas. Porque o Sikorsky começa a pensar, peraí, eu tenho que agradar esse cara. E até mesmo se é narrado, né, enquanto ele vai pensando, tentando entender tudo ali. Que é o seguinte, ele estava pensando naquele momento. Que percebeu que quando o Gaia ia dormir, não tinha nenhuma atenção. Quando ele estava ali deitado, aquele tempo todo, dele sonhando, dele dormindo. E agora, naquela hora, essa era uma atitude muito propensa. E é até mesmo uma abertura. Mesmo que seja pouca abertura. E é nesse momento que vemos que o Sikorsky fica de pé, observa com aquele olhar maldoso. E vai pensando que aquilo era uma oportunidade perfeita para a vingança. E na sua imaginação, ele iria apertar ali. E estimular os pontos da acupuntura, onde a dor é sentida na base do rosto. E com essa dor chegando ao seu rosto, ele criaria uma abertura. E assim, ele iria caçá-lo. E espancar o Gaia. E até diz que ele estava ansioso para receber aquilo. Ver o Gaia botando a mão na frente e gritando. Eu me rendo. Da mesma forma que aconteceu com ele. Ele queria ver essa humilhação. E é aí que vemos que ele, ao observar tudo aquilo. Ele vai se aproximando com o seu dedo e pensando. Será que algo assim pode criar uma partida de violência de fato? Nunca pensei que encontraria uma oportunidade como essa. Mas quando ele toca, algo acontece no Gaia. O Gaia entra em pânico. Onde vemos que rapidamente ele começa a gritar. E é um grito até fininho. Como se fosse de uma menininha gritando. A velha ali fica surpresa. O Sikoski fica surpreso. E tinha até dito pelo narrador. O Sikoski não conseguia acreditar no que estava ouvindo e vendo. E o que ele via era o Gaia na mesma posição que ele ficou. Quando foi surrado pelo Gaia. Pedindo clemência. Se rendendo. E aí depois ele começava a segurar sua barriga ali. E de repente começava a rei muito. Dizendo que se rendia. E não gostava de massagens. Porque ele literalmente sentia muitas cócegas. E era um ponto fraco dele. E com isso. Vemos que Sikoski começava a pensar. Enquanto ele dizia que não era para ele olhar. Aquela fraqueza dele. E se é dito. Porém o objetivo de uma partida de vingança do Sikoski foi alcançado. Sikoski conseguiu se vingar. Mas de uma forma ridícula. Onde vemos que logo em seguida ele começa a balançar a cabeça. Quando está dormindo ali perto do Gaia. E começa a dizer que não. Aquela era inaceitável para ser uma partida de vingança. Não estava certo. E aí se é narrado que Sikoski não estava convencido sobre aquela vitória. Mas a declaração de derrota de Gaia naquela noite. Ele gritando. Eu me rendo desesperado. Repetiu no cérebro dele até o máximo que poderia se esgotar. Da sua cabeça. E se tornou um grande segredo que ele iria guardar por muito tempo. E é isso aí pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que tenham curtido esse novo capítulo. Foi muito engraçado. Foi muito divertido ver tudo o que aconteceu. O Gaia finalmente perdeu. Finalmente foi derrotado pelo Sikoski. Mas a forma como foi derrotado. Não foi muito lá legal. Ele quer realmente se vingar de uma luta mesmo. Lutando valendo. Então ele não vai deixar barato. Já deixou claro que ele vai tentar se vingar novamente. Mas só depois de acontecer isso. Já deixa também claro. Que a amizade só se fortaleceu mais ainda. E por conta disso. Se houver uma luta. Não vai ser nenhuma luta com raiva. Com ódio um do outro. Vai ser uma luta muito mais amigável. Do que se imaginava. Mesmo que seja bem violenta. Mas enfim. Vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo. Dá aquele like. Comenta nesse se inscrever. E ativa o sininho. Para estar recebendo notificações. E esse vídeo que eu posto aqui todo dia. Tranquilo. Valeu. Falou. Fui.